Gata perfumada vendo o pôr do sol na praia até o ar Linda assim, olha pra mim e ganha com esse seu olho azul Fala pra mim, que eu te deixo assim, solta com o cheiro do Chuan Chuan É feras e malibu, sabe como é a vida de artista Girei no Red Bull, tá difícil me pegar na pista Quando eu te vi percebi, que nem era sonho na vida real Peguei minhas fichas, apostei na felicidade de sermos um belo casal Maravilha, ela cheirosa é vici, hoje tem o dobro do que eu não tinha Gata, isso é magia, quando que passa você fica mal Gata perfumada vendo o pôr do sol na praia até o luar Na beira mar Gata perfumada vendo o pôr do sol na praia até o luar Na beira mar Investi em milhões pra contar milhões, só vejo a minha conta crescer Chega o fim de semana, lá já de bacana, todo mundo querendo me atender O que eles vendem um mês, quando eu chego eles vendem um dia É difícil de entender quando vê que eu tô pagando a pista Compra o que quiser, só não me fala o preço Sabe que eu sou sem ninguém, mas porque eu mereço Te levo às alturas e nem tenho avião Mas te deixo impressionada quando jogo o valor dele na sua mão Gata perfumada vendo o pôr do sol na praia até o luar Gata perfumada vendo o pôr do sol na praia até o luar Gata perfumada vendo o pôr do sol na praia até o luar Gata perfumada vendo o pôr do sol na praia até o luar Gata perfumada vendo o pôr do sol na praia até o luar Gata perfumada vendo o pôr do sol na praia até o luar Gata perfumada vendo o pôr do sol na praia até o luar Gata perfumada vendo o pôr do sol na praia até o luar Gata perfumada vendo o pôr do sol na praia até o luar Obrigado.